Olá, queridos amigos, nossos espectadores, como é bom estar com você, eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Nise da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior para o nosso equilíbrio e juntos reconstruirmos as nossas emoções, aqui na TV Mundo Maior, todo sábado, às 19 horas, juntos, e tem duas reprises também na semana. Se você quiser participar do nosso programa, então nos escreva, envie a mensagem pelo WhatsApp, nos relatando a sua história e quem sabe na próxima semana é a sua história que estará aqui sendo contada. Então, anote WhatsApp 21-967-57-3999 e vamos juntos reconstruir as suas emoções. E hoje, para falar sobre a história que recebemos, o relato, nós trouxemos aqui uma especialista, a doutora Renata Pozzi. Ela é cirurgiã e proctologista e vem ajudar a esclarecer o caso da nossa querida Cláudia. Seja bem-vinda, Renata, ao Reconstruindo Emoções. Muito obrigada, que prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Que bom recebê-la. A história de hoje é de Cláudia Santoro Luzena. Ela é lá de Sorocaba, interior de São Paulo. Ela tem 38 anos e nos escreve com o coração apertadinho, pra que possa receber uma pequena orientação pra reconstruir a sua história de vida. Cláudia, antes de relatar a história dela, ela conta um pequeno trecho que é importante pra ver como é que ela chegou a esse programa. Ela diz que ela gosta muito do programa, porém, ela não gosta de religião nenhuma. Ela disse assim que, devido às suas psicólogas junguiana, incluindo professoras junguianas, ela teve essa orientação, essa sugestão de assistir o programa Reconstruindo Emoções na TV Mundo Maior. E ela diz assim que, ela achou estranho porque essas psicólogas e professoras, elas não se conheciam, incluindo uma delas que é de fora da cidade. Como elas não se conheciam, quando ela passou por esses consultórios, em várias terapias que ela passou, ela tinha sido acolhida, porém, indicada, né, pra acompanhar esse programa. Ela diz que nenhuma dessas psicólogas praticam alguma religião e nem espíritas elas são. E isso é interessante, porque ela diz assim que a história dela começou com a mãe dela. Aos seus dois aninhos de idade, a mãe dela, muito religiosa, dizia assim, que Deus castiga se nós não obedecermos a ele e a mãe. E desde os seus dois aninhos, ela era colocada de joelhos pra fazer suas orações. ela orava duas horas pela manhã e duas horas pela noite, desde os seus dois aninhos até os seus 28 anos, quando a mãe veio falecer. E ela diz assim que ela tinha tanto medo, tanto medo de ser castigada, que a mãe dizia que, se caso ela cometesse algum erro, alguma desobediência, tanto das leis de Deus, quanto das ordens e orientações que a mãe desse, Deus castigaria fazendo ela passar muita dor, muito sofrimento. E o sofrimento viria através de injeções, através de cirurgias, e essas cirurgias seriam muito dolorosas. E que o pai, nosso senhor da vida, poderia fazê-la morrer durante a cirurgia para castigá-la. E ela disse assim, que como ela cresceu dessa forma e passando a vida inteira ali, fazendo as suas orações de joelhos por duas horas de manhã e duas horas à noite, no caso de ter um merecimento de castigo, o castigo era feito através dela se ajoelhar no milho e só poder dali se levantar quando seus joelhos já estivessem sangrando. Ela disse que após a mãe falecer, ela seguiu a vida dela, mas aboliu a religião da sua vida. Porque para ela, religião é sinônimo de sofrimento, de dor. e ela diz que ela se casou. Se casou, porém, ela não quis ter filhos exatamente pelo medo de ter que ir ao hospital para dar à luz. Mas, fez várias terapias, passou várias situações de sofrimentos e nesse casamento, agora, ela anda sentindo muitas dores. E essas dores fez com que ela fosse levada ao médico, fez seus exames e foi constatado que ela vai precisar passar por uma cirurgia. E ela diz assim, que ela realmente está sentindo muito medo. mas que quando ela começou a assistir esse programa Reconstruindo Emoções através da indicação dessas suas psicólogas, terapeutas, ela disse que ela começou a observar, refletir sobre isso e assistir alguns programas repetidamente, porque isso começou a fazer com que ela refletisse melhor sobre a vida, sobre o castigo e, principalmente, o entendimento disso. Ela diz que, agora, ela percebe que existe uma força maior que paira, que cuida de todos nós. e essa força maior faz com que tudo funcione, tudo se encaixe, tudo dê certo e não é uma força que impõe, obriga o sofrimento. Ela não diz conhecer ainda a religião espírita, mas ela diz que ela aprendeu através de uma psicóloga dela que disse assim, certa vez, tudo está sob controle, nada está solto, perdido, a deriva. Então, faz com que ela venha a refletir para compreender que esse medo tão grande que ela sente de tudo pelo castigo é um medo necessário, que, agora, ela enxerga que não tem necessidade desse medo, porque o medo na nossa vida, ele é necessário para que a gente não invada coisas onde vem nos trazer dor. O medo nos protege, mas até certo ponto. E aí, ela diz assim, que essa psicóloga disse a ela que tudo na vida é uma questão de escolha e nós escolhemos a filosofia de vida que queremos ter. Então, relatada a história da Cláudia, nós vamos conversar aqui com a doutora Renata, que, por ser cirurgiã também, sabe bem como que é que se trabalha isso. Renata, a história dela é bem sofrida, né? Bem forte, né? muito, muito, porque você ter que, desde pequenininha, dois anos, ficar condicionada a um sofrimento e ser ameaçada através de... De uma doença, que é uma coisa que a gente não controla, não é? Não existe como. E não é castigo, né? Não. eu tenho pra mim que a gente não tem... Deus não castiga, né? As doenças, elas não são um castigo de Deus, porque senão acho que a medicina não estaria tão evoluída como ela está hoje. Hoje, com a medicina, ou a gente consegue curar, quando a gente não consegue curar, a gente consegue dar conforto, a gente consegue dar qualidade de vida pra pessoa não sofrer, ou sofrer o menos possível. Então, eu tenho pra mim que Deus não castiga. Quando a gente adoece, é um momento de repente da gente parar, pensar, refletir o que é que está de errado e o que a gente pode aprender com isso. Exatamente. Você falou uma coisa super importante, porque quando alguma coisa no corpo começa a degringolar, e a gente começa a ter algum órgão ficando ali meio adoecido, nós temos que parar, olhar pro corpo e perguntar, né? o que é que isso quer dizer pra mim, porque, tipo assim, olha pra mim, cuida de mim. Exatamente. O que que eu tenho aqui pra aprender? Exatamente. Quando você recebe uma paciente pra passar por uma cirurgia, coletar exame, enfim, alguma coisa mais delicada, elas chegam apavoradas ou assim, calmas? Depende bastante da pessoa em si. O que a gente vê, muitas delas chegam totalmente perdidas, porque não esperam que fica doente, não esperam precisar de uma cirurgia, porque é uma cirurgia, é uma coisa que bota medo nas pessoas, é apavorante você deixar sua vida na mão de um médico. Eu acho uma coisa assim, meio apavorante, mas o que a gente vê hoje, o que eu percebo no hospital, é que as pessoas que chegam calmas, são as pessoas que têm fé, que acreditam em alguma coisa, elas chegam numa tranquilidade, e por pior que esteja a doença, elas passam por aquilo ali numa tranquilidade, e acreditando numa força maior, que nem é o que a Cláudia mesmo falou, que tem alguma coisa maior por trás, que eu acredito nisso também, e as pessoas que acreditam passam por esse momento, não que não sofram mais, mas elas passam por esse momento mais tranquilas, mais serenas, e elas têm um pós-operatório melhor, elas levam a doença de uma forma melhor, elas levam a vida de uma forma mais positiva, digamos assim. E a recuperação é mais rápida. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Porque quando nós pensamos que nós é que desenvolvemos as doenças em nós, ela não vem de fora, ela não vem com um pacote que caiu na tua cabeça, mas nós que desenvolvemos tanto que nós ouvimos, nós leigos, ouvimos os médicos dizerem assim, olha, você está fazendo febre, e aí você pensa, como eu estou fazendo febre? Não, eu peguei uma febre, estou com febre, tipo assim, algo que não é seu e de repente chegou ali. Apareceu, né? Mas na verdade é tudo nosso, tudo é a gente, não tem... É a gente que cria através de inúmeros fatores emocionais que vão desopilando no corpo físico. como você é proctologista que eu acho extremamente interessante porque o intestino é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo físico. nós choramos pelo intestino, né? Muita gente não sabe disso, mas quando nós temos diversas dificuldades, né? De prisão de ventre, tanta coisa, é a nossa válvula descapa. Exatamente, é só você observar quando você está nervoso, quando você está preocupado, o seu intestino muda, ou é uma diarreia, ou uma constipação, é só você observar, vai mudar, sempre muda. É isso mesmo, é verdade. E a gente tem doenças intestinais relacionadas às emoções, né? Que se agravam com estresse, com esses com os sentimentos. O estresse, o medo, faz com que a gente adoeça, né? A gente sabe que muitas vezes nós temos a nítida impressão de que algo veio ali de fora e você estava bem, você estava em paz, você estava ótima. E, de repente, você foi no médico e apareceu lá, não sei o que, no exame, você fala, como assim? Não tem nada. Isso. Né? E não condiz. Só que quando você muda o lado, muda o olhar e vê que as suas emoções é que vão representando, né? no seu corpo físico, um bem-estar ou um mal-estar, uma angústia ou não, aí eu acredito que seja o momento de você olhar para a sua emoção ao invés de olhar para a tal doença que está ali. Exatamente. Eu também acredito nisso. Assim, quando eu comecei, né? Quando eu me formei e comecei a frequentar o hospital, que eu já estava te falando, eu não acreditava em nada disso. eu passei a não acreditar, né? Porque eu vi, assim, tanto sofrimento, tanta angústia dentro do hospital, as pessoas doentes, pessoas boas de coração, né? Doentes, eu não acreditava e eu fui buscando, né? Lendo, pesquisando, fui buscando entender para a gente formar uma opinião e entender o que realmente acontece. E aí, quando a gente começa a ler e começa a estudar, a gente vê que tudo está na emoção. Tudo está na emoção da maneira como você encara a situação que você está vivendo, da maneira como você agradece, da maneira como você tem Deus no coração. Minha mãe sempre falou isso para mim, mas eu nunca acreditei, né? E a própria experiência é que está te fazendo acreditar dessa forma. Então, é uma forma até importante de trazer isso para a Cláudia, porque sempre foi mostrado para ela um caminhar negativo, um caminhar pesado, um caminhar duro. Exatamente, e não precisa ser assim. Não precisa. Não precisa. Pode ser leve, tem que ser leve. Eu tinha, exatamente. Porque eu justamente, meio que igual a Cláudia também, eu cresci na igreja católica por posição dos meus pais que queriam que a gente fosse à missa, que a gente frequentasse a missa, mas quando a gente cai na realidade que a gente vê tanta diferença, tanta desigualdade, algumas coisas começam a faltar, a gente começa a procurar resposta e a gente não encontra numa religião que é imposta, gente. A gente tem que parar e falar, não, peraí, vamos começar de novo, deixa eu estudar, deixa eu ver o que que encaixa na minha vida, o que que encaixa para mim, e aí sim começar a procurar as respostas que a gente está precisando, que a gente encontra. A gente vai achando todas. é difícil, muito difícil, mas a gente acha todas. Porque é o momento em que você entra em conflitos com o seu conceito de vida, com os rituais que foram trazidos e impostos, colocado e falado para você. Exatamente. Olha, é assim que tem que ser, está certo. Aí você pergunta, por quê? Porque é assim? Porque é assim. Exatamente. Ou então, porque Deus quer. Não pensa, não faz você pensar, não faz você, porque afinal de contas a gente tem o livro Arquídeo justamente para a gente poder pensar e definir o nosso caminho. Então, não adianta você vir com fórmula pronta e imposta. E isso, assim, eu frequentando, até posso falar para a Cláudia, porque eu passei guardadas as devidas proporções, eu também passei pelo que ela está passando. e eu posso falar para ela que, nos livros, estudando, pesquisando, se conhecendo, se encontrando, ela vai achar todas as respostas que ela precisa. Exatamente. Está aí a experiência, Cláudia. Tem que agora abraçar isso e entender que ninguém está te impondo algo, mas está te fazendo um convite ao seu autodescobrimento e, principalmente, o que está ao seu redor. Exatamente. Para que serve, como é que funciona, isso é muito importante. Até para ela se conhecer também. Com certeza. Porque, de repente, ela que passou essa vida inteira sendo oprimida pela mãe, ela não se conhece, ela não sabe o que ela gosta, ela não sabe o que ela quer. não. Não, porque quando nós somos muito cerceados em tudo, no sair, no ficar, nas escolhas do seu próprio vestuário, das suas crenças, dos seus estudos, profissão, quando você tem esse cerceamento, você não chega a descobrir o que você gosta porque você não se aproximou, não tocou, não experimentou. Nem tudo nós temos que experimentar. Sim. Porque tem um discernimento entre o que nos faz bem e aquilo que sabemos que nos prejudica. e nesse sentido, Cláudia, que você diz que sofre esse medo, essa insegurança, essa angústia de passar por uma dor, o que é a dor? Porque a dor, para mim, pode ser uma tolerância assim. E para você, você tendo uma dor enorme, você fala assim, não, nem está doendo muito. Então, quer dizer, cada um tem um limite de dor. E de acordo com a sua serenidade, de acordo com o seu entendimento e principalmente aceitação. Exatamente. Cada um tem o sábio quanto consegue carregar. você sabe que tem uma situação que eu acho que vale a pena a gente falar aqui. Uma certa situação que eu passei por um procedimento e, nesse procedimento, eu já vinha num quadro de estresse muito grande. e é um procedimento que de tempos em tempos eu passava. E esse procedimento eu comecei a observar que quando a minha vida está estressante, carregada, pesada, que você está cheio de coisas ali, que você acha que tem que lutar contra, a dor é grande. Então, eu percebia que uma picada de agulha, nossa, ia chegar com a agulha e eu estava gritando ai. E, a época que você está calma, você fala assim, nossa, que mão de fadas, nem senti. E é isso. Exatamente. O estado emocional, ele traz um equilíbrio para o corpo físico, não é isso? Muito, muito. E falando nisso, até para a Cláudia, assim, para ela, se a cirurgia dela pode esperar, espera, se reconstrói, se reencontra para poder operar. Porque o pós-operatório vai ser muito mais tranquilo e ela vai levar isso muito mais fácil. Porque o que eu vejo é que muita gente chega no hospital por pressão de família, por pressão de... pressões externas e a pessoa precisa passar para uma cirurgia e ela não quer operar naquele dia. E por pressões externas a pessoa é obrigada a operar. E a pessoa tem um pós-operatório geralmente muito ruim. Muito ruim. Uma coisa que eu sempre falo para o pessoal, para os meus amigos de trabalho, que eles concordam plenamente comigo, é que a pessoa que chega com medo para operar dizendo ah, eu estou com medo, eu não quero operar hoje, não opera. Não faça. Não faça, porque vai dar errado. Então, assim... No sentido, realmente, de... você ter dor, você ter uma lombalgia... Sim, de qualquer pequena complicação que possa acontecer, tem uma chance maior de acontecer, acho que, por estado de espírito da pessoa. Então, acho que trabalha isso, trabalha esse medo, trabalha esse sentimento todo reprimido que ela tem. Total, né? Até mesmo de perdão da mãe dela, né? Sim, porque ela foi muito cerceada e ela tem dificuldade, obviamente, de externar, né? Isso. O que é natural nela. Exatamente. Expressar aquilo. E eu acho que ela tem que perceber que ela está tendo uma excelente oportunidade aí de crescer como pessoa. Com certeza, porque a própria experiência faz com que você aprenda a levar a vida de uma forma leve. A vida não é para ser levada pesada, carregada, densa, né? Nós aprendemos que o Senhor da vida, olha o nome, que lindo, Senhor da vida. Quem dá a vida não dá sofrimento. Exatamente. A vida é algo que cresce, que floresce, que traz beleza. Então, como é que nós nascemos para sofrer? Não condiz isso, não faz sentido, né? É tudo como você vai encarar as situações que vão ser apresentadas a você, né? Tem situação que a gente tem que passar, não tem jeito. Claro. Quanto mais você ter a compreensão daquilo e a aceitação, né? Aceitação é ativa, não a aceitação passiva, que era o caso que você tinha com a tua mãe. Tua mãe, você passou 28 anos, se ajoelhando em grão de milho e em tanta coisa porque ele era imposta, então você aceitava, calava a sua boca e ficava. Isso não é aceitação, isso é submissão. Você está sendo submissa a determinada circunstância e pessoa, né? mas não é aceitação. Aceitação é algo que nós abrimos os braços e falamos, Senhor, me mostra o caminho, me fortalece, me orienta para que eu possa superar, passar isso de uma forma leve, branda e chegar já já no momento, eu sempre chamo, né? quando a gente vai para uma cirurgia eu já estou esperando o momento do já passou. O já passou é o pior momento. É verdade. E quando a gente se concentra nisso, você não sente, né? Eu já passei algumas cirurgias na minha vida e nessas cirurgias que passei, nenhuma eu fui nervosa nem tensa, tanto que quando eu fiz uma cirurgia de hernia de disco, a enfermeira, as pessoas que estavam ali que foram levar aquele remedinho tranquilizante, né? Antes de você ir, tatá, que vem medir pressão, papá, elas achavam que a minha irmã era paciente e não eu. Eu falei, eu não vou ficar deitada na cama, não estou doente. Não, eu estou vindo aqui resolver uma coisinha que está extra na minha coluna, mas isso não é ser doente. Exato. Né? E eu estava lá toda arrumada, maquiada, de batom, de esmalte na unha, de salto alto e a minha irmã estava lá nervosa, preocupada e a enfermeira entrou e foi dar remédio para ela. Então, aí ela falou por que que ela ia tomar, ela falou assim, mas não é senhora a paciente? Ela falou, não, é minha irmã, aquela lá. ela está aí. Você vai, abraça, acolhe e vence, rompe barreiras. Exatamente. Pensando, acreditando, tendo a certeza de que você está caminhando e já está passando, superando. Né? Exatamente. E aquele sentimento de que tem algo maior, que está me protegendo, que eu estou entregue. Isso aí. Né? Muitas vezes, a gente fala assim, né? Como você disse no começo, a pessoa ir a um centro cirúrgico e falar, nossa, eu vou estar entregue na mão desse médico e eu vou estar apagado e o médico que tem nas mãos dele o controle da vida ou da morte na mão dele. Não. Existe uma força maior que você já descobriu. Não é isso? O senhor da vida é que controla a vida. Ninguém morre antes da hora. Minha mãe sempre falou pra mim isso. Ninguém morre de véspera. Não. Ninguém é peru. Exatamente. Eu tenho que morrer de anterior. Exatamente. Não tem esse problema. E o importante é a gente ter a consciência de que nós temos uma vida contínua. Né? A nossa vida ela não é quebrada. Que ai, posso morrer agora e se eu morrer. não. A sua vida é contínua. A morte em si ela não existe. Porque se nós formos analisar toda noite nós morremos e depois sobrevivemos. é a mesma coisa. Por quê? Porque quando eu durmo eu não tô registrando o que tá acontecendo ali. Eu dormi, dormi. Quando acordo eu não posso dizer o que aconteceu tudo por ali. Né? Então é ou morrer nada mais é que um dormir e acordar. Você dorme numa sala acorda na outra. Só isso. Né? Eu falo assim, você dorme na cama e acorda sentada no seu sofá. Olha só. Verdade. Né? E é assim. É uma boa maneira de pensar. É. Então não tem assim um rompimento. Não tem uma uma dor. É eu costumo dizer que quando há uma passagem né? É da vida pra outra vida né? É como se a gente estivesse dormindo num hotel e tá escuro tocou aquele despertar você fica tateando você olha você fala nossa onde que eu tô? Nossa você esquece você esquece onde você tá você tá viajando aí você pega o sei lá você pega qualquer coisa ali alô não é o despertador que tá tocando não é o telefone você fica meio aí você fala será que hoje é hoje ou será que hoje é amanhã? Né? é a mesma coisa exatamente que dia hoje né? que que eu tenho pra fazer é e é tudo é muito natural então ao invés de você pensar desse lado no momento do seu acordar após você dormir pense que você está acordado e acordada que você vai ficar né? então é é importante a gente saber que tudo nos motiva a superar sim quando uma pessoa é chega ao hospital pra fazer uma cirurgia e ela está tensa e ela fala não não adianta eu querer ir embora porque eu fico nervosa com qualquer coisa eu sou nervosa o que que você diz a ela? é complicado mas assim a gente tenta acalmar a pessoa falar que ela tem um procedimento pra passar ela tem que fazer e ela quanto mais calma ela entrar quanto mais confiante ela entrar mais tranquilo vai ser pra ela e ela vai passar por aquilo lá passar rápido exatamente na hora que ela acordar já acabou já foi e aí e quando essas pessoas conseguem se acalmar e entrar bem elas tem um pós-operatório tranquilo sem dor sem problema nenhum exatamente é impressionante é as emoções elas são muito ligadas né ao intestino e como que como é você que trabalha na área como é essa divisão doutora de você observar bem que a pessoa tá ela foi te procurar e tá ali na verdade apresentando algumas situações que você fala assim nossa isso é típico de tal disso daquilo emocional né lógico ah é assim é porque na hora que a gente já começa a conversar com a pessoa quando a pessoa entra no no consultório pra gente conversar e a pessoa começa a falar quando ela começa a contar a história dela você já vê que eu às vezes a pessoa é muito carregada e você já sabe que aquele problema que ela vai te apresentar aquele problema intestinal que ela vai te apresentar é fruto de emoção não é doença não é doença orgânica né é coisa emocional você já sabe e aí é assim sempre mesmo geralmente são pessoas muito estressadas geralmente são pessoas muito emagrecidas pessoas que tem muita dificuldade de controlar o intestino pessoas que tem diarreia que ficam nervosas eu era assim também não sou um pouco ainda que fica nervosa já tem logo diarreia ou que vai passar por um procedimento ou que vai passar por uma situação um pouco mais tensa que faz uma constipação ou que vai fazer uma viagem de trabalho passa aquele período todo às vezes uma semana uma semana e meia sem conseguir evacuar de tensão mas quando a pessoa já começa a conversar com você ela já dá indícios de que a doença dela é fruto de emoção não é uma doença orgânica e são essas pessoas que a gente mais precisa ficar um tempo conversando no consultório para acalmar para fazê-la entender que ela não tem nada de errado que ela tem que trabalhar o interno dela a emoção dela e eu demorei muito para entender isso muito eu achava sempre chegava uma pessoa mais estressada eu sempre achava que era frescura que era besteira mas quando a gente vai vendo a gente vai começando a pesquisar vai começando a entender estudar a gente percebe que não é besteira é a emoção comanda comanda e comanda mesmo e muitas vezes a gente não percebe então Cláudia olha só se você parar para refletir nesse papinho aqui com a doutora Renata você fechou o seu quadro tipo assim eu não tenho nada é o meu emocional doutora Renata em uma palavra uma emoção para Cláudia fechar o quadro dela para Cláudia eu acho que é o medo que ela tem que trabalhar esse medo que ela tem essa angústia que ela tem de sofrimento de castigo acho que para ela caiu perfeitamente o medo é isso aí então aproveitando essa deixa que a doutora Renata trouxe e trouxe também a sua experiência pra somar aí com você e você ver tudo que você pode tirar dessa experiência né aproveitar pra crescer é isso aí e estudar estuda lê se informa acho que é o melhor caminho então faz o mergulho interior e vai ver o que significa aquilo exatamente maravilha então meu anjo olha só a doutora Renata te deu uma receitinha do coração que não é aquela com a mão não porque não é pra curar a dor é pra aliviar a alma né é isso aí então Renata obrigada doutora pela sua presença pelo seu esclarecimento pela sua experiência trazida aqui pra Cláudia poder compreender um pouquinho mais de que ela não precisa continuar carregando uma mochila de pedras e eu que agradeço o convite obrigada muita paz depois desse bate-papo com a doutora Renata você pode compreender um pouquinho mais sobre as suas dores e seus medos não é Cláudia porém vamos ver agora o que é que a doutora Nise da Silveira tem a dizer a você e neste livro dela ela diz a gênese das doenças é a falta do perdão perdoar e perdoar-se portanto sempre que o indivíduo adoecer requer questionar-se por que adoeceu e qual a situação que gerou o bloqueio e impedindo assim o movimento de perdão a etiologia das doenças faz-se uma convergência de cada órgão na identificação e no reconhecimento da emoção geradora do problema na realidade quando o indivíduo adoece algo não foi digerido e sempre existe um rancor disfarçado ou culpa extrema assim seja qual for a etiologia busca-se a emoção bloqueadora e também é necessário perdoar e perdoar-se pois a culpa a mágoa podem manifestar-se sintomaticamente e de várias em várias áreas tanto da cardiovascular respiratória gastrointestinais sistema nervoso endócrinas metabólicas dermatológicas doenças articulares autoimune infecções oncológicas e a cura é o que temos de mais importante porque ela pode se manifestar como transtornos mentais e comportamentais e se a cura é o que temos de mais importante a cura está no nosso emocional não está nos nossos órgãos porque a emoção faz com que a doença se manifeste em algum órgão que se encontre em estado de fragilidade porém mesmo você registrando alguma doença em algum órgão não significa que você é doente não você não é doente você está momentaneamente com alguma doença algum distúrbio então como você já compreendeu que nas suas emoções estão as respostas fazer um estudo fazer uma autoavaliação fazer uma descoberta interna do que é que te causa determinados bloqueios e determinadas dores você pode fazer isso auto descobrimento nos leva à libertação do sofrimento e das dores é isso reconstruindo emoções pela doutora Nise da silveira e vale a pena vale a pena fazer esse mergulho então se você quiser participar do nosso programa e reconstruir as suas emoções nos escreva pelo número do whatsapp 21 96757 3999 e quem sabe na próxima semana é a sua história o seu relato que estará aqui sendo reconstruindo então TV Mundo Maior todo sábado às 19h e até lá beijinho carinhoso Mundo Maior